Pra vocês, o meu chuchu tá brotando, esse aqui também tá brotando, olha, ó, esse também tá brotando, aqueles outros ali ainda não, e ele é bem duro, olha, e é velhinho, olha como é que a gente faz pra tirar o broto lá de dentro, vocês tão vendo? Olha só, ó, se você não conseguir fazer isso aqui, e, amigos, eu vou mostrar como é que a gente pega e planta chuchu, aqui ele já tá brotado, todos tão brotados, menos aqueles ali, ó, como a gente brota o chuchu, como a gente pega, o que a gente planta, ó, eu já fiz um vídeo, se ele ficar direitinho, eu mostro pra vocês, mas, se não, vai esse aqui. Aí, pega com as duas mãos, uma de cada lado, assim, né, tentando abrir essa parte aqui dos dois lados. Eu abri esse aqui, ó, fiz força, abri, né, e é assim que ele fica. E aí, depois, ainda tava coladinho esse aqui, você vai tirando com delicadeza, e é só essa parte aqui que você planta, olha, ele tá saindo ali, ó, o brotinho pra sair a folhinha do chuchu. Olha, tá começando a brotar ali, ó, e ele já tá cheio de raizinha, e você coloca num vaso com terra, só, bota a terra até aqui, assim, o resto deixa, tá? E aí, você vai ter a mudinha de chuchu, como você quiser, bastante mudinha. É só tirar, isso aqui, você pode fazer o chuchu pra comer, e ainda ter a sua mudinha de chuchu, ok? Olha só, eu tenho mais um aqui, dois pra abrir, ó. Olha, olha como tá brotando ali, ó, pra sair a folhinha. Então, é isso aí, é só aquela parte. E aí, o chuchu você pode usar, Eu adoro chuchu. É as duas coisas, você fica com duas coisas, o chuchu e a muda do chuchu. Então, amigos, até o próximo vídeo. Com muitas mudinhas de chuchu. Beijos! Agora, o que eu fiz, foi só plantar aqui, a terra tava bem fofinha, eu só empurrei, e olha como já tá crescendo aqui, ó. Olha só. Já tá brotando ali, ó, vai sair as folhinhas. Olha como que é, é só essa coisinha aqui, ó. Ele tá assim, ó, e tá pegadinho, ó. Olha só. Olha, todos eles são assim, ó. Você olha bem, ele abre os dois ladinhos ali, ó. E vem a brotação. Aí, quando ele enraizar por tudo aqui, aí você pode colocar num lugar definitivo. Plantar onde você quiser. Viu como fica fácil? E a gente pode usar o chuchu depois. Então, amigos, até o próximo vídeo. Beijo a todos. Olha como tá aqui, ó. Olha só. Sempre chovendo e tudo molhado, ó. Então, até o próximo vídeo. Beijo a todos.